Gente, agora eu vou contar a minha história difícil Eu vou contar a minha história difícil Eu tentei gravar esse vídeo três vezes As três vezes não deu certo Um ficou sem áudio Outro eu esqueci de apertar pra gravar E da outra vez faltou luz Bom gente, tudo bom com vocês? O nome é Matheus Andrade E sejam bem-vindos ao meu canal Hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades Sobre o filme De Volta para o Futuro E antes disso você já deixa o seu like Já se inscreve no canal E obrigado pelos 500 inscritos Muito bem meus anjos Então como vocês sabem De Volta para o Futuro é um filme muito antigo Se você não conhece esse filme Pergunta para o seu pai Pergunta para o seu tio Pergunta para a sua avó Para o seu avô Que com certeza eles conhecem a história de Martin McFly Que embarcou junto com o Dr. Brown Numa viagem para o passado, para o futuro Através de uma máquina chamada The Lorraine E antes dessa produção de 1985 Ser produzida E Brastelonas Tá mesmo o roteiro super pronto Aconteceu muita coisa que vocês precisam saber Então vamos falar algumas curiosidades sobre esse filme Eu já gravei serviço tantas vezes Porque as vezes tem coisa que eu já sei das cabeças Ele foi lançado em 1985? Em 1985 No dia que meu pai nasceu Olha ele tem a idade do seu pai 35 anos O filme teve o seu custo de 19 milhões para ser produzido Ele apenas custou 19 milhões Sim, é um grande dinheiro Mas para uma grande produção igual foi o filme De Volta para o Futuro Foi até que uma renda não muito alta Para fazer uma produção para o cinema Mas o filme arrecadou mais de 380 milhões em dinheiro E só na primeira semana o filme arrecadou 11 milhões Só no primeiro final de semana O filme estreou numa quarta-feira E só no primeiro final de semana o filme arrecadou 11 milhões E tipo, pô já é um grande marco né E o filme ganhou também vários prêmios né O filme já ganhou Oscar Já ganhou Globo de Ouro E já levou várias indicações também A vários outros prêmios né No Oscar eles ganharam como melhor canção original Com a música The Power of Love Que é a trilha sonora do filme né O filme estreou em 1985 Lá nos Estados Unidos Mas o filme só veio parar no Brasil 6 meses depois Então o filme veio estrear só em dezembro No caso ou em janeiro de 86 Nos cinemas brasileiros Você sabia que o carro de Lorraine Não era para ser um carro Aquela máquina do futuro? Ela era para ser uma geladeira Originalmente era a intenção do produtor Que a máquina do tempo fosse construída em uma geladeira A ideia foi abortada Porque havia o temor de que crianças Resolvessem escalar a geladeira Fazer várias coisas com a geladeira Por causa do filme né Porque o filme influencia muita gente Principalmente crianças né Então imagina as crianças vendo lá Que se ela entrar dentro da geladeira Ela vai para o futuro Vai geral querer fazer isso né Vai ficar todo mundo desesperado aí E aparecer nos jornais de todos os lugares O filme ia levar um monte de processo aí Então é melhor ser no carro mesmo Você sabia que o ator Michael J. Fox Não era para ser o Martin McFly? O filme já tinha sido gravado uma boa parte né Por seis meses Por um outro ator Eric Stoltz Não sei muito bem como se pronuncia esse nome Mas ele chegou a gravar o filme por seis meses Mas os produtores decidiram cortar E chamar outra pessoa Porque eles acharam o ator muito velho Para interpretar o Martin McFly Então eles decidiram chamar o Michael J. Fox E antes disso Outra pessoa também recusou o papel de Martin McFly Ela é aquele cara né Do Karate Kid Que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui Que eu esqueci Que é o Ralph McShield né Ele tinha sido chamado Para interpretar o Martin McFly Mas ele simplesmente ó Não quero Eu estou bem aqui com o meu Karate Kid mesmo Estou muito bem Tenho certeza que ele se morde de raiva até hoje Já está ganhando ó Lucrando aí Muito mais famoso do que ele já é Comentários amigáveis É a hora que vocês estão falando aí Eu boto isso tudo Não tenho cálculo com isso não Eu boto mesmo tudo no vídeo Cadê o negócio aqui da cena cortada? Eles chamaram então aquele cara que... Aquele cara que... O Johnny Depp O Johnny Depp também fez teste para fazer o... Que? Onde ele fez isso? Que? É o Pirata do Caribe Johnny Depp E ele fez o teste também para fazer o Martin McFly Não, não tá conseguindo o cara aqui de moreninho Não, é o antigão Não, é o antigão É o banquinho Aquela musiquinha É, 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 é É, é, é Tem uma cena que quando o Martin vai lá para o passado e ele se encontra com a mãe dele mais nova Tem uma cena que a mãe dele está colando na prova e ele vê isso, essa cena foi cortada do filme Que merda, hein? Eu fiquei com muita raiva que ia ser uma cena muito engraçada e também poderia ser bem rápida Eles não precisavam nem botar muito tempo, perder muito tempo no filme, né Acho que eles poderiam ter colocado no filme, né Foi meio que burrice ter cortado uma cena tão boa E não sei também se ela veio nos créditos dos DVDs, dos Blu-rays, né Porque o filme, ele foi adaptado para DVD e Blu-ray também, acredita? Outro personagem também que recusou um papel em De Volta para o Futuro É o John Lillie Go, né Ele recusou o papel do Dr. Brown, né Que é o cientista maluco lá que cria o DeLorean para ser a máquina do futuro Ele recusou o papel e também deve estar se mordendo de raiva hoje Bem feito Bem feito Me chama para fazer o Marty McFly na versão de 2019 O que é esse, cara? O que? Esse Johnny McFly Você nunca assistiu De Volta para o Futuro? Não Marty McFly é o... Que não aceitou, que não aceitou Eu também não sei, mas eu vou botar a foto dele lá para as pessoas ver As pessoas têm que achar que eu sei Na época da produção do filme, Mike J. Fox, que é o Marty McFly Ele era apenas 10 dias mais novo do que a Leah Thompson Que interpretava a mãe dele, né No passado, em 1955 Além disso, ele é 3 anos mais velho que o ator que fez o papel do pai dele Que é o Crispin Glover, né Que fez o pai dele no passado Em 1955 O Marty McFly, né Que é o Michael J. Fox Ele era 3 meses mais velho do que ele 3 anos Perdão, 3 anos E, né Com a música The Power of Love, né Que é a cria sonora do filme principal É... Teve uma participação especial, né Do cantor dessa música, né Que é o... Rory Lewis Nossa Rory Lewis, né Que é o autor do tema, né Principal do filme Que é The Power of Love, né E pra vocês também que não sabem The Power of Love foi tão bem sucedida na época Que ela ficou no Hot 100 da Billboard Tipo, na época era muito mais difícil Porque na época não tinha internet Não tinha o YouTube Não tinha o Spotify Então, pra uma música chegar assim no Hot 100 da Billboard Era muito pela rádio mesmo As pessoas escutavam pela rádio mesmo Pedia Toca Nos CDs As trilhas sonoras Então, tipo É uma grande honra, né Você sabia que o filme conta com um erro de timing? A guitarra que ele usa Que é a IS-345 Que ele usa pra tocar no baile, né Que ele toca aquela música Jolly Big Good Aquela música que ele fica todo loucão lá Tocando assim E bate o pé na caixa de som Aquela guitarra também Ela foi produzida só em 1958 Então, mais um furo de roteiro aí, né Mas ninguém é perfeito Todo mundo erra Mas o filme não deixa de ser bom assim mesmo O cachorro do Dr. Brown O Einstein, né Ele Naquela cena, né Que o Dr. bota ele dentro do carro do DeLorean Pra fazer o teste no Passeio pelo Futuro Aquela cena Até a cena que eles botam o Close na cara do cachorro Era o cachorro mesmo Depois da cena do carro correndo Era uma pessoa fantasiada de cachorro Que tava dentro do carro Protagonizando o Einstein, né Até porque eles não iam botar um cachorro Sem nada segurando ele ali Num carro a não sei quantos quilômetros por hora Numa rapidez, né O cachorro ia voltar morto, né Então, não tem como, né Aí ele também era uma pessoa Que tava com a fantasia de um cachorro E além disso também, né O cachorro não era pra ser um cachorro Era pra ser um chimpanzé Só que depois eles decidiram botar um cachorro E ficou bem melhor do que um chimpanzé, né E, né Como a gente vê no filme, né O Marty McFly, ele manda muito bem no skate, né E quando ele vai pro futuro, né Que ele vai pra 2015 Que é totalmente diferente do 2015 que a gente teve, né Onde teve carro voadores Skate voadores É uma coisa Só avião que voou E a minha conta bancária também que voou também Só isso O esporte não era muito praticado naquela época, né O skate Mas eles conseguiram um professor De primeira Você sabe quem foi um dos professores de Marty McFly, né De Michael J. Fox, né Pra ele andar de skate Nada mais, nada menos Do que Tony Hawking Tony Hawking foi um dos instrutores que ajudou A dar aulas, né De skate pra eles No caso, pra ele participar do filme Bom, gente Chegando nos finalmentes A gente vai falar sobre Quanto o filme agradou a crítica e ao público naquela época O primeiro filme da franquia teve 96% de aprovação da crítica E 94% de aprovação do público Muito bem, né Por sinal Já de volta pro futuro Parte 2 Recebeu da crítica 65% de aprovação Não é uma aprovação lá no 100%, mas também não é considerada uma aprovação ruim Até porque o filme rendeu muito money money Mas, né Já como a voz do povo é a voz de Deus O público, né Teve um embate aí de 85% de aprovação para De Volta do Futuro Parte 2 O último filme, né Teve uma mixagem aí Uma mesclagem aí de De aprovações, né A crítica deu 75% de aprovação E O público deu 78% de aprovação E isso, né Deixa um dos filmes com menos críticas No caso, tipo assim Com menos aprovação do público E da crítica Só que Não deixa de ser Uma boa pontuação, né Porque Hoje em dia Para um filme ser muito ruim Para a crítica Ela tem que ter 40% de 40% para baixo De aprovação, né E como eles chegaram aos 70%, 60%, 90% Então Foi um filme Muito bem Que rendeu muito bem Rende até hoje Vendendo Blu-ray Nas plataformas digitais Netflix tem De Volta do Futuro 1 E É isso aí, gente E eu espero que vocês tenham gostado Porque deu muito trabalho Fora que Estudar essa Wikipédia toda aqui De Volta pro Futuro, ó Mandei ver Então, ó Mereço o quê? Um like seu Que você se inscreve no canal E, gente É isso aí Continua aí Acompanhando o canal Porque vai ter Muita coisa E se você não acompanha Você vai perder Você que me pede vídeo de Disney Eu sei que eu tô errado Eu sei que eu tô errado Eu sei que eu tô errado E que eu devia ter postado Já faz tempo E você que me pede vídeo de Poliana Eu amo você também Eu não esqueci de você não Eu vou postar também E, gente É isso aí pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau